Nós conseguimos aí efetuar a abordagem do veículo após a denúncia anônima, na verdade, as pessoas locais ali viram que a viatura estava na região e então nos informaram via central que teria um veículo em atitude suspeita, que ao verificar que tinha muito movimento de polícia, ele estacionou em um local ermo e ficou lá dentro esperando. E de pronto, a gente já deslocou duas equipes nossas, RP, Rotam, o Canil também, na verdade foram três, e ao chegar perto e tentar a abordagem, ele já empreendeu fuga. Sendo que, como nós estávamos com bastante viatura pela situação da tentativa de roubo frustrada pela ação policial do Banco do Brasil, nós realizamos um bloqueio na entrada aqui de Cianorte e o veículo tentou voltar. Nessa que ele tentou voltar, foi pegar uma estrada, área rural ali, e perdeu o controle do veículo e veio a subir o barranco aí e foi possível a detenção desse autor aí. No momento que ele foi ser abordado, que ele saiu do veículo e foi dada para ele a voz de abordagem, ele pegou, depois verificado que era um celular do bolso, colocou na mão e foi voltar para a polícia e saiu correndo. E isso daí caracterizou, é claro, uma legítima defesa dos policiais, no caso, porque de longe ali, o cara não obedecendo a parada, a situação, o policial já tinha visto que tinha cigarro no veículo, muita possibilidade de haver arma, então foi necessário aí efetuar o disparo. Assim que efetou o disparo, ele se jogou no chão e também cessaram os disparos da polícia, ou seja, foi uma ação ponderada e moderada. Vai ser encaminhada a Polícia Federal, no caso, porque é tráfico, pelo crime de tráfico internacional de cigarro e nós vamos levar a Tamaringá na Polícia Federal.